Olá! Você está no canal Bruna Gutstein e no vídeo de hoje nós vamos saber três dicas para fazer os seus projetos saírem do papel. Vamos lá? Primeira coisa, mais importante, começar. É preciso começar, dar o primeiro passo para que aquilo que é um sonho não fique somente no papel. Você dê o primeiro passo com aquilo que você tem. Não espere ter as condições perfeitas para começar a agir. Vou dar um exemplo meu, para criar esse canal no YouTube. Eu comecei com o que eu tinha. Eu precisei sair da minha zona de conforto, fazer uma coisa nova, diferente daquilo que eu estava acostumado a fazer. Foi fácil? Não foi. Mas foi preciso começar. Comece com o que você tem. E lógico, conte com a graça de Deus. Pergunte para o Senhor se isso que é o seu sonho, que está no seu coração, é vontade de Deus ou não. Segundo passo, persistir. É preciso ter persistência nas coisas. Não desistir na primeira dificuldade que você encontrar. E comemorar as pequenas vitórias. Por exemplo, eu iniciei o canal. Com 36 inscritos, eu estava comemorando já. Então assim, a gente tem que acreditar naquilo que a gente sonha. Acreditar. Se eu mesmo não acreditasse, eu já teria desistido. Não teria continuado gravando. Eu ia pensar, ah, isso dá trabalho demais. Ninguém está se inscrevendo. Ninguém vai assistir. Então é persistir naquilo que você acredita. Lembrando sempre que aquilo que depende de nós, o Senhor não vai fazer. Então exige esforço. Exige o seu suor. Exige noite sem dormir. Então exige um trabalho. E o terceiro passo, melhorar. Sempre é possível fazer melhor uma coisa que nós já estávamos acostumados a fazer. Com o tempo, eu comprei um microfone. Não é o ideal ainda, mas já melhorei. Hoje o canal tem vinheta. Ana Paula Zuccarelli e o namorado dela que fizeram para mim. Eles são profissionais excelentes. Super indico o trabalho deles. Então assim, sempre é possível melhorar aquilo que a gente já faz. Nós precisamos vencer os nossos limites. Ir além. Então vamos recapitular. Começar. Persistir e melhorar. Grava isso para a sua vida. E conte sempre com a graça de Deus. Porque se o Senhor coloca um sonho no seu coração, Ele te dá as ferramentas para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixa seu like. E se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. Tá bom? Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! Tchau, tchau.